Vitor Costa Sou habilitoso em várias situações Aprendi a dar valor a todas minhas paixões A vida é uma balança e nem sempre tá equilibrada Se quer de volta minha moral, deixa onde está errada Eu me viro sozinho, sigo na luta e na paz Pensamento maduro, mentalidade eficaz Girei de cada relação um aprendizado diferente Quando as garotas passaram e balançaram minha mente E você é uma daquelas que me deixam amarrado Meu assunto contigo ainda não tá encerrado Mas tô tranquilo de boa, zoando no talento Nessas horas o remédio indicado É o tempo, deve estar se perguntando E se ele me esquecer? Se eu te esquecer? Foi porque não tinha que ser Batalhas do dia a dia que me fazem um guerreiro Que responsabilidade e aprendendo com o meu erro Isso que você também aprendeu, mas nada é perfeito Desculpa meu amor, mas agora já tá feito O tempo cura tudo Talvez cura essas feridas Vamos aguardar pra definir as nossas vidas Eu Busco a perfeição no corpo das palavras São muitos caminhos, são muitas estradas E referi a você como uma linda flor É sempre bom ter alguém pra chamar de meu amor Simplicidade nos elementos positivos Foi onde eu encontrei sentimentos definitivos E concentração com coordenação motora Pra eu definir minha musa inspiradora O ponto de equilíbrio é um ponto crucial É onde a negatividade se torna algo banal Pra chegarmos a esse ponto Temos que esquecer o passado Principalmente deixar as diferenças de lado Olhando nossas fotos e as antigas conversas Nunca iria imaginar situações tão avessas Mas seu destino que é assim Não sou eu quem assumo Vou deixar pra Deus que ele sabe e eu vou É estranho admitir que os tempos mudaram Mas nosso orgulho nos prende Cada um pro seu lado Em falar e admitir eu admito Penso nela Talvez tenha um final feliz Igual da novela O princese e o plebeu O rei e a rainha Nenhum adjetivo serve pra eu chamar Você de minha Vive só de lembrança Entristece uma pessoa O presente tá ruim Mas a lembrança tá boa Sempre te dei valor Sempre te joguei pra cima Hoje você sofre Hoje esse é o clima Tudo é pensamento Tudo é energia Se eu penso a favor Receberei muita alegria Nosso lance era assim Não rolava nada sério Ninguém me ligava Se rola assim uma do tel Uma frase conhecida Verídica Tu escuta onde for Quem plantar a paz vai Colher a mulher A mulher A mulher Aliou 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 Aliou